Aqui no município de Rolim de Moura aconteceu no sábado passado a vacinação contra a Covid-19 através do drive-thru para as pessoas de 53 a 54 anos. É um movimento muito grande. A gente vai conversar agora com a Janaína Travasso, que é coordenadora do setor epidemiológico do município, e vai explicar um pouco mais como que foi essa vacinação. Janaína, realmente as pessoas compareceram, como é que foi sábado o drive-thru? Aqui em Rolim de Moura, na faixa etária de 53 a 54 anos, nós temos um público estimado de 1.200 pessoas. No sábado, compareceram 350 pessoas. Foi muito bem divulgado, muito bem organizado. Nosso prefeito, nossa secretária tem esse compromisso com a população, mas infelizmente nem todos compareceram. Na quarta-feira, agora, nós faremos uma nova vacinação. Bom, quem não foi atendido desse público de 53 a 54 anos, pode procurar a unidade com seu RG, CPF, cartão SUS e o comprovante de endereço que será feita a vacinação. Será que esse público que era para comparecer não compareceu porque já foi vacinado e faz parte de outro grupo? Nós acreditamos que sim, que esse público da faixa etária aí dos 50 até 58 anos, esse público, ele já foi vacinado grande parte com comorbidades. Então, a gente espera que a nossa população seja vacinada por completo. Então, a gente pede aí, se por um acaso você não se vacinou no sábado no nosso drive-thru, na quarta-feira terá vacina nas unidades básicas de saúde. Então, você deve se dirigir à unidade que pertence ao seu bairro. A gente vê também, as pessoas sempre falam, mas Rolim de Moura está devagar na vacinação. A gente pode ver que agora ela deu uma alavancada, porque a gente já está numa idade bem avançada. Sim, nos últimos 30 dias tem vindo bem mais doses de vacina para Rolim de Moura. Isso é graças a um trabalho feito aí pelo nosso prefeito, nossa secretária de saúde, que foram até Porto Velho, junto com o chefe de gabinete, o senhor Edson, e conseguiram que viesse mais doses para Rolim de Moura. Às vezes as pessoas reclamam que Rolim de Moura está com a vacina atrasada, mas nós garantimos uma vacina de excelência. E também contemplamos os nossos pacientes, tanto a dose 1 quanto a dose 2. E não fizemos tudo em cima do protocolo, não usamos dose 2 como dose 1, como alguns municípios fizeram. Então, nós seguimos todas as normativas. Toda a população será vacinada, se Deus quiser, acima de 18 anos. Agora, a gente vê muito, Anaína, até sendo um pouco de hipocrisia, as pessoas fugindo da vacina. Quando descobre que é uma vacina, deixa de tomar para esperar a próxima. Isso também é algo que acaba preocupando também, porque a pessoa deixa de se imunizar e vai para um outro dia. Exatamente. A vacina boa, a melhor vacina é aquela que está no nosso braço, que é aplicada. Nós, profissionais de saúde, que estamos expostos a cepas do vírus, a maioria de nós tomamos vacina Coronavac. E paramos de morrer. Nós tivemos 6 casos de óbitos aqui em Rolim de Moura de funcionários. Foi uma perca muito grande para a gente. Mas depois que a população de trabalhadores da saúde foi imunizada, não tivemos mais nenhum óbito. Então, vacinar é importante. Todas as vacinas são muito boas.